Cê é louco, moleque. Tô na pressão, mano. Tô na pressão, segunda-feira. Como é que é que chama? Vai! Bom dia. E aí? E aí, Jair? Tudo bem. Tá aquecendo. Os dedos nem acordaram ainda. Pergunta pro Play, né? Tô aquecendo o meu, ó. Mas e outros dois? O que que cê vai? Deixa amarrado embaixo aqui. E aí, meu bom. Brasília de novo. Sara é a nossa terra, a Arena. Acho que é o nosso terceiro ano aqui. Expectativa grande. Um dia incrível. Vamos que vamos. E uma equipe maravilhosa aí trabalhando com a gente. Essa é a família Morada. Só correria, mano. Só correria. Entendi. Gente, é o seguinte. A gente tá focado hoje pra fazer o melhor. Dar o nosso melhor, entendeu? Música Vem que eu vou crescendo, absorvendo. Desenvolvendo amor. Então vem que eu vou crescendo, absorvendo. Vem que eu vou crescendo, absorvendo. Ponte, igreja de Jesus Vocês estão felizes com Jesus? Também nas palmas com a gente Tua palavra é uma semente Meu coração é uma terra boa Então Deus, faz essa semente brotar Deus, faz ela crescer, germinar Deus, pique e convence Vou editar o meu comportamento Deixar o velho homem pra ti É de noite, é noite e dia Nós esperamos a sua vida Maranata, a hora vem A sua noiva te espera Será que você pode celebrar? Celebre, celebre Vamos, vamos, vamos Dia hoje Eu te amo e vou gritar Do mundo inteiro Te amo Te amo Você é louco, moleque Tô na pressão, irmão Tô na pressão Segunda-feira Chama Vai 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 C C Que isso Fortão, moleque Pô, eu tenho até dor de cabeça, mano Fazer força O papai O papai tá aqui, cara Cê tá com saudade do seu pai, cara Tô na pressão Aqui Malhamos, fizemos tudo, irmão Então, monstrão Tô tá mutado E aí, Amara Volta uma ideia com nós Eu não sei nem o que é Como é que fala É um idoso, mano Qualquer pergunta de um é assim É assim Tchau Tchau Tchau